Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E no vídeo de hoje vamos ver as melhores ofertas e achados da Magazine Luiza. E lembrando que os preços citados no vídeo são referentes a uma pesquisa feita no site da Magazine Luiza que você pode acessar no primeiro link da descrição. E então sem mais enrolação vamos à primeira oferta. Cama Box de Solteiro mais colchão gazem diamante de molas em sacadas de 67cm de altura. De R$ 1.709,10 para apenas R$ 1.044,91 à vista. Ou R$ 1.099,90 em até 10x de R$ 109,99 sem juros. Smartphone Motorola Moto G30 de 128GB e tela de 6.5 polegadas. De R$ 1.899,00 para apenas R$ 1.439,00 à vista. Ou em até 10x de R$ 143,90 sem juros. Cama de Solteiro Carro Mac Veloz na cor vermelha da loja Tigo. De R$ 465,00 para apenas R$ 369,55 à vista. Ou R$ 389,00 em até 12x de R$ 32,42 sem juros. Balcão de Cozinha Chardonnay com tampo 3 portas e 2 gavetas na cor castanha e branco da Ronipa. De R$ 699,99 para apenas R$ 339,29 à vista. Ou R$ 376,99 em até 12x de R$ 31,42 sem juros. Batedeira Planetária Britânia Turbo de 500W na cor branca. De R$ 549,90 para apenas R$ 279,90 à vista. Ou em até 9x de R$ 31,10 sem juros. Geladeira Refrigerador Frost Free de 310 litros na cor branca da Electrolux. De R$ 2.929,00 para apenas R$ 2.045,07 à vista. Ou R$ 2.199,00 em até 12x de R$ 183,25 sem juros. Conjunto Sala de Jantar Seu com tampo de vidro e 4 cadeiras da Targo Móveis. De R$ 929,00 para apenas R$ 699,00 à vista. Ou em até 12x de R$ 58,25 sem juros. Lavadora de roupa Samsung de 11kg de capacidade com 12 programas de lavagem. De R$ 4.550,00 por apenas R$ 2.999,00 à vista. Ou em até 10x de R$ 299,90 sem juros. Cafeteira Elétrica Filco PH30 Temp de 30 xícaras na cor preto e aço escovado. De R$ 329,90 por apenas R$ 208,05 à vista. Ou R$ 219,00 em até 4x de R$ 54,75 sem juros. Micro-ondas Consul de 32 litros Inox espelhado. De R$ 971,00 para apenas R$ 687,65 à vista. Ou R$ 809,00 em até 12x de R$ 67,42 sem juros. Sofá NET Prestige de 3 lugares, retrátil e reclinável na cor turquesa com 2 metros da NET Sofás. De R$ 1.530,98 para apenas R$ 1.379,99 à vista. Ou em até 12x de R$ 115,00 sem juros. Rack Joyce na cor branca da MobiLi. De R$ 859,99 por apenas R$ 402,29 à vista. Ou R$ 446,99 em até 12x de R$ 37,25 sem juros. Freezer horizontal Mideia de 150 litros com uma porta. De R$ 2.531,90 para apenas R$ 1.956,90 à vista. Ou em até 10x de R$ 195,69 sem juros. Quarto de bebê com guarda-roupa cômoda e berço 3 em 1 da Expresso Móveis. De R$ 1.564,64 para apenas R$ 999,97 à vista. Ou R$ 1.052,60 em até 12x de R$ 87,72 sem juros. Mesa de jantar Off-White Padua com 4 cadeiras da Double. De R$ 1.199,00 para apenas R$ 999,00 à vista. Ou R$ 1.175,29 em até 12x de R$ 97,94 sem juros. Impressora colorida multifuncional HP Diskjet Ink Advantage. De R$ 419,00 para apenas R$ 299,70 à vista. Ou R$ 333,00 em até 11x de R$ 30,27 sem juros. Conjunto de sofás Bahamas de 2 e 3 lugares em tecido suede da Flash Estofados. De R$ 1.099,90 para apenas R$ 854,91 à vista. Ou R$ 949,90 em até 12x de R$ 79,16 sem juros. Rack para TV de até 75 polegadas Madeza Remis com duas portas e uma gaveta. De R$ 819,99 para apenas R$ 479,99 à vista. Ou em até 12x de R$ 40,00 sem juros. Batedeira Planetária Oster Black de 750 watts de potência. De R$ 699,90 para apenas R$ 459,90 à vista. Ou em até 10x de R$ 45,99 sem juros. Geladeira Refrigerador Consul de 334 litros com duas portas Classe A. De R$ 2.941,90 por apenas R$ 1.809,00 à vista. Ou R$ 2.010,00 em até 10x de R$ 201,00 sem juros. Guarda-roupa de casal Havana Master com espelho 8 portas e 6 gavetas da Santos Andira. De R$ 1.659,90 por apenas R$ 1.309,90 à vista. Ou em até 12x de R$ 109,16 sem juros. Painel para TV de até 60 polegadas com 5 prateleiras e LED da Notável Móveis. De R$ 589,90 por apenas R$ 449,91 à vista. Ou R$ 499,90 em até 12x de R$ 41,66 sem juros. Mesa de jantar Meli com 6 cadeiras da Targo Móveis. De R$ 1.439,00 por apenas R$ 1.199,00 à vista. Ou em até 12x de R$ 99,92 sem juros. Conjunto de sofás via arte de 2 e 3 lugares da Vieiro Móveis. De R$ 2.436,00 para apenas R$ 1.519,91 à vista. Ou R$ 1.599,90 em até 10x de R$ 159,99 sem juros. Notebook Dell Inspiron 15 com Intel Core i3 4 GB de memória RAM 266 GB de memória SSD e tela de 15,6 polegadas. De R$ 4.499,00 para apenas R$ 3.021,57 à vista. Ou R$ 3.249,00 em até 10x de R$ 324,90 sem juros. Lave e seca Storm Washer Inverter da Midea com 11 kg de capacidade Tambor 4D na cor preta. De R$ 3.815,00 para apenas R$ 2.702,15 à vista. Ou R$ 3.179,00 em até 12x de R$ 264,92 sem juros. E Smart TV LED de 43 polegadas Ultra HD 4K da LG de R$ 2.799,00 para apenas R$ 2.069,10 à vista. Ou R$ 2.299,00 em até 12x de R$ 191,58 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. E para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achada de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!